Giro com Bia Castro. Dicas e novidades. Oferecimento Rubia Marques Advocacia, Dama Mori Modas, Janaína Vieira Shoes, Stephanie Ellen Estética e Parque do Avestruz Hotel Fazenda. De volta com o programa Gui Moreira. E agora, o Giro com a nossa Bia Castro. Acompanhe. Hoje eu estou aqui no Vila Mix Festival 2019 e pela primeira vez no palco dos Grandes Clássicos. Você tem dúvida de que será uma festa linda? Eu não, hein? E pra eu começar, eu já estou aqui com ele, Kevinha. Tudo bem? Beleza? Tô bem demais. Tudo ótimo. Bom, eu estava te acompanhando, né? Vi que você estava no Chile. Como foi a visita lá? Ah, foi incrível. Eu fiz um show ontem no Lollapalooza. Foi uma sensação inexplicável. Foi maravilhoso. Bom, dentro de tantos hits de sucesso, né? Agora tem a música mais nova aí, que é Facilita. Conta um pouquinho sobre essa música. A Facilita lançamos faz, acho, oito dias. Está bombando. A galera está começando a curtir muito e hoje eu vou cantar aqui no Vila Mix. Vai ser demais. Isso aí, Kevinha. Aproveita e deixe uma mensagem para os seus fãs. Muito obrigado, galera, pelo carinho. Amo vocês, viu? Beijão, valeu! Isso aí, galera. Muito obrigada, viu, Kevin? Obrigado, viu? Isso aí, galera. Isso aí, galera. Esse é o Vila Mix, hein? Demais, né? Toda semana eu vou trazer uma atração desse evento maravilhoso para vocês. E agora, que tal uma dica de direito da doutora Rúbia Marques? A dica de hoje é sobre divórcio. Se um casal pretende se divorciar, pode optar pelo divórcio judicial ou pelo divórcio extrajudicial que é feito no cartório de notas. No cartório, as partes não podem ter filhos menores e nem incapazes. Além disso, devem estar de acordo com todos os termos do divórcio, inclusive sobre a partilha dos bens. No cartório, há um custo. Os custos de cartório giram em torno de R$ 500, mais ou menos. Já o divórcio judicial, as partes que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com as custas judiciais não precisam pagar nenhum valor para ajuizar o processo. Lembrando que, nos dois casos, tanto no divórcio judicial quanto no divórcio no cartório, é necessário o acompanhamento de um advogado e, claro, o pagamento dos seus honorários. Desta forma, a grande vantagem de se fazer o divórcio no cartório é que ele sai no mesmo dia, o mandado expedido no mesmo dia. Já o divórcio judicial, espera-se um pouco mais, tendo casos em que demora-se mais de um ano para poder fazer esse divórcio. Então, cabe a você a escolha entre não aguardar, fazer de imediato ou esperar um pouco mais pelo divórcio judicial. Essa é a dica de hoje. Acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais. Até a próxima semana! Pioneira em Belo Horizonte com as técnicas de camuflagem de estrias, cicatrizes, olheiras, manchas, BB Glow e reconstrução de aureolas, a estética Stephanie Ellen oferece também cursos e treinamentos para todo o Brasil. Ligue e saiba mais! Stephanie Ellen. Estética e cosmética. O inverno chegou! E pra você que gosta dessa estação e adora usar botas lindíssimas e confortáveis, olha só a dica que a Janaína Vieira Schultz trouxe pra você essa semana! A Bia hoje está usando uma bota mega confortável em couro de croco, com solado tratorado e fivelas nas laterais, que super combina com vários looks. Essa bota e outras você só encontra na Janaína Vieira Schultz. Dicas de moda, dama morimodas. O frio chegando e com ele o look mais sofisticado, o casaco. Ele se destaca pela elegância e combina todos os elementos do guarda-roupa. A minha aposta para combinar com o casaco foi a calça montaria preta, confortável e permite que você se sinta à vontade nos movimentos. Esse look completo você encontra na dama morimodas. A moda tem vários estilos e a dama morimodas tem o seu. Siga o nosso Instagram. Gostou do look? Entra no Instagram dama morimodas e já garanta o seu. E em falar em dama morimodas, hoje, meio dia, encerra o quadro de transformação da dama morimodas. E pra você que não participou, ainda dá tempo de participar. Entra no meu Instagram, girocombiacastro, vai na foto oficial, siga as instruções e participe. Boa sorte para todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de sempre. Sigam todas as minhas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo sábado.